Aí galera, beleza? Finalmente fazendo a primeira videoanálise aqui, alguns amigos pediram, eu criei vergonha na cara e tô fazendo aqui Street Fighter V, essa é a tela inicial do jogo, então vamos lá, né? Olá, Options, meu login, já tô logado, quem quiser me achar aqui, Beto Underline Loureiro, ok? Isso aqui é meu Fighter ID no Street Fighter V, no Playstation 4, Beto Underline Massacre. Modo História, você escolhe aqui entre 16 personagens, vamos lá, vou colocar o Rashid, a Laura e o Nekali aqui em destaque, porque são os personagens novos, esse Fang aqui, putz, muito ruim, não gostei não. O resto, a galera deve conhecer aí, vamos passar aqui de leve aqui. Modo História, ele é bem resumido, resume-se em 4, 3 a 5 lutas. A Laura é legal, né? Ela luta Jiu-Jitsu, mas usa roupa de capoeira. Bom, não, é isso mesmo, não tem muito o que render aqui não, você pode escolher voz japonesa, americana, eu coloco o Ryu falando japonês. O Versus, sem mistério nenhum, você é mais um parceiro. Survival, você escolhe entre os 16 personagens também. Entre is, normal, hard, hell, eu só fiz o normal com o Ryu, depois que você termina, são 30 lutas, você ganha cor nova pro seu personagem, ganhei até um troféu. Então, da galera eu não fiz não. Um dia eu ainda faço, comprar uma cervejinha e jogar aqui, bola. Os challenges não estão liberados, vão estar liberados junto com o shopping, com a loja, no dia 28. Acredito que o Alex também venha nesse meio tempo aí. Treinar é bacana, principalmente quem tá acostumado e tem vício do outro street igual eu. Tô apanhando muito aqui, mas é um, porra, o jogo ficou muito bom. Jogabilidade muito legal, gráfico tá muito bom também. Settings, né, que você, aqui não tem muito mistério não. Você escolhe personagem favorito, meu Ryu, meu cenário favorito também, já escolhi, são 10 cenários, tá. Mostrar um pouco os cenários aqui. Opa, são 12, né, porra, nem sei contar. Mas beleza, tá aí. Deixa eu colocar um... Kanzuki, legal. Título que você escolhe também. Não, The Answer Lies. Legal. Beleza. Esse Capcom Fighters Network, pra você achar galera, adicionar, ver replays e afins. E agora aqui é o que interessa. Battle Lounge, que você monta pra você jogar online com um amigo seu. Agora só pode jogar com um, mas no dia 28 vão finalmente arrumar um, ou se você é mais 8 ou 7, algo do tipo. Porra, bem melhor, só um. Ranked Match, que você vai ganhando e ganhando pontos. Opa, nesse meio tempo, deixa eu configurar, tá tudo habilitado aqui, ó. Meu Ranked Match tá on, meu Casual Match tá on também, Playstation 4 não. Você pode escolher entre Playstation só ou aberto. O aberto é Playstation ou em PC. Isso aqui é pra você conectar com outros lutadores. Conexão, beleza. E a confirmação, pode ser automática ou perguntando. Eu deixo perguntando. Ok, vamos lá. Qualquer hora aparece alguém aqui querendo voltar comigo. O Casual Match, esse não vale ponto. E o Ranked Match, que vale ponto. Você ganha uma grana também pra você poder gastar no Shopping. Não sei como isso funciona ainda, porque não tá habilitado. Depois que habilitar, eu faço uma nova análise. Mas então, resumindo, Street Fighter V é isso. Não tem mistério. O lance é treinar e cair pra porrada. Como ninguém entrou até agora, vou fazer um... Opa, entrou alguém online aqui, vamos lá. Aí, como eu coloquei lá pra perguntar, sempre pergunta antes. Vamos lá. É uma Ranked Match, trabalha no ponto. Vamos lá fazer uma luta aqui filmando, fazendo um comentário. Provavelmente eu vou perder, que ainda tô bem seco no jogo. Deve ser a quarta vez que eu tô jogando aqui. Esses loadings são até razoavelmente rápidos. Depende também muito da sua conexão. Minha conexão aqui não é das melhores, senão eu fazia transmissão ao vivo. Eu não faço, eu tô gravando direto no Playstation 4. Level 9, 66, beleza. Vamos ver como é que eu me saio aqui. O cara tá vindo de uma vitória, dá pra ver lá em cima que ele tem uma vitória. Online, né? Vamos embora. Bom que mostra um pouco do jogo aí também, pra quem não conhece. Agora, pra quem gosta de jogo de luta, realmente não tem jeito. Street Fighter é o jogo. Vamos embora então. Vamos lá ver como é que eu me saio aqui. Cara, esse Shoryuken de fogo do Ken é a coisa mais nojenta do mundo. Ah, dando lag. Tirando um pouco de lag, né? Vamos lá. Opa. Ainda dei mole pro cara aqui, deixei ele... É, esse KO também, o Fight, a saleta branca aí não me agradou muito não. A do Ultra era bem mais legal, aquele vermelho, pincelado. Porra, do caralho aquilo. Mas o jogo... Putz, o jogo é foda. Mais Street Fighter, né, cara? Não tem jeito. Aí, galera. Então, fica aqui. Vamos ver se eu consegui mandar um especial junto desse cara aqui com... Vamos lá. Vamos fazer um especial finish aqui, né? Vamos lá. Opa. Ah, tá bom. Mas beleza. Fica aí a videoanálise, meta Anderani Massacre. Quem quiser adicionar, adiciona. Quer ver? É só mostrar no finalzinho aí a diferença do Ranked Match. Deve aparecer no canto aqui esquerdo os pontos que eu ganhei. Mais 50 de grana. Mais 100 de experiência. Vai. Olha lá. E ganhei mais 65 pontos. Beleza. Então, ficou aí essa videoanálise Street Fighter V. É isso aí, galera. Valeu. Quem quiser, depois adiciona lá no meu canalzinho de YouTube. Coisa nova, simples. Mas é isso aí. Valeu.